Há quem dera fosse sempre assim. Começar a semana sem correria ou estresse no trânsito. Plena segunda-feira e essa calmaria em ruas sem congestionamento. Em uma segunda-feira comum, a Avenida 85, nesse finzinho de tarde, estaria bem diferente. Mas estamos em pleno carnaval. Muita gente viajou ou está apenas de folga, descansando em casa mesmo. No entanto, esta é uma data atípica. O carnaval é considerado ponto facultativo e não feriado. Assim, estados e municípios legislam sobre o tema e cabe a cada cidade decretar feriado ou não. Muitos ainda acreditam que a segunda-feira de carnaval é ponto facultativo. E a terça-feira é feriado, que também não é verdade. Os dois dias são considerados pontos facultativos, segundo a lei federal. Em Goiânia, a prefeitura decretou o ponto facultativo de segunda-feira, dia 28 de fevereiro, até as duas horas da tarde da quarta-feira, dia 2 de março. Serviços essenciais funcionam em regime de plantão. Shoppings seguem abertos e ônibus do transporte público continuam circulando. O comércio em geral fechou as portas. Por isso, toda essa tranquilidade. Movimento mesmo nós encontramos nos parques. Quem não precisou trabalhar curtiu a folga por aqui, passeando com a família. Ah, divertido. São poucas opções na cidade? São. Não são poucas, é porque eu que não quero fazer tantas coisas. Fiz a opção por não viajar também, curtir os parques aqui na cidade mesmo. Ou apenas caminhando e aproveitando o contato com a natureza. É feriado para mim desde sexta-feira. É. Só retorno na quinta. Está aproveitando como? Colocando as caminhadinhas em dias e curtindo em casa mesmo, tranquilo. Por causa de pandemia, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?